Voltamos a falar do julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Eduardo Ribeiro tem as últimas informações. Eduardo. Oi Carla, antes uma justificativa para estar assim a tão poucos passos da notícia que no primeiro subsolo do TSE em Brasília, a nossa equipe e várias outras utilizam uma geração de imagens através da internet. Como sabemos do Brasil, a banda não é tão larga, às vezes é lenta. Por isso a demora que eu tenho em responder as suas perguntas. A sessão de hoje do julgamento da chapa Dilma Temer começou pontualmente às nove e dezenove. Na verdade, pontualmente não com um pouco de atraso. Quem está sentado à primeira fileira assistindo aos trabalhos é o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, que rouba um pouco a atenção da corte. Nesse momento o que se discute é a forma da votação. O duelo que tivemos ontem entre Gilmar Mendes, presidente do TSE, e Herman Benjamin, o ministro relator, o corregedor geral eleitoral da corte, se repete hoje, mas entre outros dois ministros. Napoleão Nunes Maia, que é contra a utilização de novas provas, ou na verdade, dos novos depoimentos de Marcelo Odebrecht e dos marqueteiros do PT na formação de opinião dos juízes. E, de outro lado, o ministro do STF e também representante aqui do TSE, Luiz Fux, que nesse momento continua falando e defendendo que as provas são válidas e devem ajudar na formação de opinião do juiz. Somente depois de superada essa questão é que os ministros começarão a dar o seu voto sobre a chapa Dilma Temer. Deve ou não ser caçada? Lembro que Gilmar Mendes, presidente da corte, concentra grande poder e poderá definir a execução imediata da pena ou espera no cargo de Michel Temer enquanto faz alegações ao próprio Tribunal Superior Eleitoral e depois ao STF. Eu acabo de conversar com os advogados das partes, a defesa de Temer, a defesa de Dilma, e ambos acreditam que esse debate sobre a forma deve tomar toda a manhã de hoje para no período da tarde. É bom lembrar que as sessões extraordinárias foram marcadas para amanhã e até mesmo para sábado. define-se que não deve haver pedido de vistas, não deve haver adiamento. A intenção da corte, a intenção dos sete ministros do Tribunal Superior Eleitoral é definir esse assunto de uma vez por todas. Afinal de contas, já se passou mais de dois anos da eleição de 2014. De Brasília, Eduardo Ribeiro.